Música 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 Amém. 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 Pele e me moutele saliu ibrô Pele e me moutele saliu ibrô A Woklen Master Bobo Nako Dadama Ai Baby Okotogwen Bebi Okotogwen tokwen tokwen Provesta here Pele e me moutele saliu ibrô Temi emi, motel e sali ula 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 Fê temi emi, motel e sali ula Temi emi, motel e sali ula Amém. 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 E eu não te me matiz, meu chão Mas olha com o vuru-vu É para mim como matiz, meu carinho Saia, louté Eu não te me matiz, meu chão E eu saia, louté E eu saia, louté E eu saia, louté E eu saia, louté E eu não te me matiz Oxê, xalá, xalá Eu não te me matiz, meu chão, chão Louté-me É para mim como matiz Papai, meu carinho Saia, louté Louté-me, eu não te matiz Papai, meu carinho E eu saia, louté O meu carinho E eu saia, espé E eu saia que meu carinho Mas olha, louté E eu saia, louté E eu saia, é.... A Mechaniz Matheus mio, bobo inekuwa do ti nga ila Tu moshuani miyaki abobati e a ila Sarote, sarote Otumolu alote, mi babatayo meri 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 Afidu ou te lha, meu jeon Balagabe monsalaboa tompa woppa Oiboeleko, Chimio, Rotimi, Oiboeleko, Nihuana Oiboeleko, Nihuana, Amorana, Medi Oiboeleko, Ema dojuho, Nihuana Ema dojuho, Nihuana, Amorana, Medi Rotimi, Oiboeleko, Nihuana Ouboeleko, Nihuana, Amorana, Medi Oiboeleko, Ema dojuho, Nihuana, Amorana, Medi Ouboeleko, Nihuana, Amorana, Medi Música 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 Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Amor Amsati Amor Amsati Amor Amsati A CIDADE NO BRASIL 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 BABAYEMI A CIDADE NO BRASIL BABAYEMI A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreve no canal, apo? Jô, meu amor 편 Eu amo мен Eu amo Eu amo Eu amo Música Música Ezyleu, esce o patel de arroco, papernitir, Yomano, a koko wa kuma v'an suede u, Eya, naves, a iyo foshua, eyo tenu kwa mores la ibea te rmi, Oko Ganiyatu Ganiyatu Gukolabuki Oko Ganiyatu Gukolabuki Oko Ganiyatu Selimama Bambu Jewi Ayawalobu Jambu Ayade Nuga Ayawalobu Jambu Yue Tude Yue Tude Yue Tude Oni Mbambele Amelese Ogwi Gwatu Gukolabuki Gukolabuki Oko Gukolabuki Oko Gukolabuki Oko Gukolabuki E aí E aí E aí E aí E aí Amém Orelha de dezemir, se vai ser tudo de mim Orelha de asaca lá o aira atumir Orelha de asaca lá o aira atumir Orelha de te me ló lá me o aira atumir Orelha de te me ló lá me sair ó aira atumir Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL